Olá meus amigos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é pra você que busca apartamento 2 quartos, porteira fechada aqui no Jardim Oceania. Estou aqui ao lado do Parque Paraíba 2, na área mais valorizada do Bessa, cerca de 400 metros da praia, pra te apresentar essa excelente opção. Não perde tempo, confere até o final, tem área de lazer completa na cobertura, elevador, portaria eletrônica, tenho certeza que vai te encantar esse apartamento super aconchegante. Foi 100% reformado, a parte de piso, iluminação, está tudo caprichado como foi pra você se mudar aqui pra esse paraíso. E o melhor de tudo é o preço, 530 mil, vamos lá! Bom pessoal, como eu falei no começo do vídeo, esse apartamento está sendo dividido no formato porteira fechada, fica tudo que você vê aqui no vídeo, certo? O apartamento conta com 52 metros quadrados, 2 quartos em uma suíte. Aqui, lado esquerdo, fica a cozinha separada da sala. Esse apartamento foi todo reformado, parte de piso, iluminação, piso todo em porcelanato. Olha só os móveis bem conservados, bancada em travertino, cooktop, forno, máquina lava e seca. Já fica tudo no apartamento, tá? É só você preparar as malas e vir morar aqui no Jardim Oceania, ao lado do Parque Paraíba 2. Essa região que é mais valorizada do Bessa. Tem uma vista mar parcial, está um pouco nublado aqui de uma pessoa, mas dá pra você ter uma noção. Parque Paraíba. Aqui atrás está o verde fruto, tem padaria aqui também, colégio. Você está perto de tudo, pessoal. Pegou essa rua da frente, já está lá, tem uma academia aqui de esquina. Realmente é excelente. Aqui é o ambiente de varanda, que você pode fechar. Também colocar cortina de vidro para expandir o ambiente de sala. Outra visão aqui para vocês. Vamos agora para os dormitórios. Apartamento compacto, porém bem charmoso e aconchegante. Banho social, cuba aqui em porcelanato. Quarto social, com ar-condicionado também. E agora a suíte. Foi aproveitado aqui, bastante móvel projetado. Também com ar-condicionado. Esse apartamento fica todo voltado para o nascente. Tem uma vaga de garagem coberta. Condomínio super acessível, R$250. Condomínio com dois elevadores e área de lazer na cobertura, que eu vou estar apresentando para vocês. Assim que finalizar a apresentação interna do apartamento. Tem esse espacozinho aqui, que seria uma varanda na suíte. Aí o pessoal fez esse home officezinho aqui. Que ele vai aproveitar muito bem. E você pode também reverter, para deixar uma varanda aqui na sua suíte. Certo pessoal? Para você que busca um apartamento compacto, bem distribuído, porteira fechada, no Jardim Oceania. Entre em contato comigo, que essa opção aqui vai vender rapidamente. Está por apenas R$530 mil. Vamos juntos agora conhecer toda a área comum do empreendimento. Bom pessoal, já aqui na cobertura. Como vocês podem ver, são dois elevadores. Um social e outro de serviço. Se é do elevador, já dá de cara aqui com o salão de festas. Tem essas mesas e cadeiras que você espalha aqui nesse espaço. Para você receber seus convidados. Do lado direito, nessa área externa, vamos ter banheiro de apoio, churrasqueira e piscina. Hoje o dia não está bonito aqui em João Pessoa, mas dá para você ter noção da tranquilidade, a qualidade de vida que você vai ter morando aqui nesse apartamento. Aqui é a praça do Superbox, supermercado aqui atrás, verde e dupe. Parque Paraíba 2. A praia você está a 400 metros. Realmente o paraíso. Se você gostou, entre em contato comigo e não perde a sua oportunidade.